Oi, boa tarde para todo mundo, estamos aqui no seu programa semanal, o programa sobre noticiário de TV, de famosos, novelas, tudo que a gente mais gosta. E vocês podem ligar aqui também para a Rádio Mundial para bater um papinho comigo, me perguntar coisas, o que eu souber eu respondo, lógico, o que eu não souber eu vou atrás para descobrir para vocês, 31710221 ou 32624490, é o telefone da Rádio Mundial para vocês entrarem em contato e a gente bater um papinho, tá bom? E estamos aqui no Facebook, bombando aqui com 500 pessoas aqui ao mesmo tempo, olha que bonitinho, no nosso Facebook da Tititi, gente aguardem, a semana que vem a gente tem novidade boa aí chegando, quero muito que vocês acessem lá o nosso site que é o portal marciapiovesan.com.br, o nosso Instagram também, que a gente está sempre abastecendo ali de informação, que é o portal marciapiovesan, o YouTube, né? Acesse a marciapiovesan que você vai descobrir tudo que está acontecendo aí no mundo dos famosos, tá bom? E vou mostrar aqui a capa da Tititi dessa semana, olha, para quem ainda não viu, né? Porque ela está chegando no país inteiro aí quentinha, né? Com grandes reportagens, com grandes matérias e a chamada central é a dona do pedaço, essa novela que rouba todas as cenas aí, já tem gente brincando, apelidando o que chama trouxa do pedaço, porque a personagem da Juliana Paes, vamos combinar, né gente? Aí aqui vai uma crítica, uma coisa, estou repicando o que eu ouço muito por aí. Como que uma empresária, né? Hoje uma empresária, 20 anos ali, fazendo o patrimônio crescer, 27 lojas expandindo, abrindo outras, não percebe a picaretagem da filha, não percebe, coloca um cara que ela não conhece dentro de casa, casa com o cara, some joias, some dinheiro, some uma porção de coisa, ela vai desconfiar do outro lado do personagem do Caio Castro, né? Que aliás está muito bem nessa novela, ela prefere desconfiar dele do que desconfiar de um estranho que ela não conhece. E assim, a gente sabe que infelizmente isso existe, mas é muito chato a gente ver um cara ficando com mãe e filha, né? Eu acho que em Verdades Secretas, é uma coisa que a gente já tinha até falado aqui, em Verdades Secretas, o horário era diferente, o contexto era diferente, mas enfim, numa novela das nove eu acho um pouco pesado. Por isso, eu acho que no final das contas, a Josiane não vai ser filha da Maria da Paz. Quem acompanhou o comecinho da novela viu que teve uma demora no atendimento ali na hora do parto, depois ela não conseguia ver a filha. A gente sentiu, a gente que é noveleira, a gente percebe, né? Teve um enrosco ali que dificultou mãe e filha, o encontro de mãe e filha, então ela nem viu o rosto da criança quando nasceu. Muito fácil ter sido trocado. E aí justificaria essa coisa, né? De ele não estar ficando com a mãe e com a filha ao mesmo tempo, que realmente é meio chato. Até da gente ver porque dá repulsa, né? Da causa indignação. E a Agatha Moreira aí arrebentando no papel, uma personagem bem difícil de fazer, é uma personagem, ela faz a Jô, a gente já viu em outras novelas essa coisa de filha com vergonha de mãe, de filha querendo trapacear a mãe, querendo roubar a mãe. Aconteceu em Vale Tudo, né? Era a Glorinha Pires, era a filha e a Regina Duarte era a mãe. Então isso já aconteceu em outras novelas também, acho que, como é que chamava? Dona Xepa também, a personagem era a Isabela Garcia. Depois a Record também fez um remake e a gente viu ali que não... essa coisa horrível que dá vontade de socar a filha, né? Porque filha fazia isso com mãe e mãe fazia isso com filha também, não tem o menor cabimento. E nessa capa da... Ah, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. Meire Fonseca, opa, opa, não é novela das nove. É, pois é. Salete Lucena, ela tá concordando que é... A Meire tá falando que é novela das dez. Mas mesmo assim, eu não sei, eu ouço muita gente, sabe? Falando que esse horário não é legal pra esse tipo de abordagem. Enfim. É... A Meire Fonseca, ela tá continuando a falar que é... Criança não assiste, só se os pais deixarem. É, mas sei lá, tem gente que nem tem filho e tá reclamando um pouquinho dessa questão, mas eu amo a novela. Essa, pra mim, é uma das melhores novelas dos últimos tempos. Ela é o Valsir Carrasco, que é o autor, ele tinha já cantado essa bola falando que era um clássico mesmo, né? Um... Classicão mesmo de novela. Se a gente perceber, tem vários ingredientes ali que... Que fazem sucesso, não é só a trama central. Eu, pessoalmente, eu só não curto muito aquela família meio maluca ali, composta pelo Eusébio, né? Que é o Marco Danini, é... Bete Faria, que eu acho que tá sendo muito pouco aproveitada, é... Rosi Campos, que é uma excelente atriz. É uma família barulhenta, né? A gente sabe. Mas eu não sei, eu, pessoalmente, não, 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 não vejo muita conexão com aquele núcleo. E agora entrou a Gretchen aí, né? Pra fazer barulho, pra colocar mais incêndio ali. E na capa da Titi Titi dessa semana, a gente traz outras notícias importantes, que foi a cirurgia do Lucas Lucco, né? Pegou muita gente de surpresa. Ele já tinha dado um toque no Instagram que ele ia fazer uma cirurgia, que não era pra ninguém se preocupar. E aí ficou todo mundo pensando que cirurgia é essa. Ele mesmo, depois ele foi, voltou pros stories e falou, ele faz muito exercício físico, até pra combater a depressão que ele sempre admitiu que tem. Ele faz bastante exercício e pra ficar sarado também. Ele rompeu uma fibra no peitoral e aí teve que fazer essa cirurgia pra reconstruir essa fibra. Ele já tá em casa, ele já tá ótimo, já postou foto ali com algumas pessoas. Ele tá num momento de descanso. Parece que daqui a 15 dias ele volta já. Volta pro shows porque tem uma agenda abarrotada, graças a Deus e ao talento dele, né? Que ele trabalha demais. Apesar desse problema da depressão, ele nunca parou. Ele deu uma sumidinha rapidinha, mas depois voltou. É um menino que se esforça pra caramba. E quem também tá voltando pra shows, né? Que deu uma pausa aí, acho que deu quase dois meses de molho aí, é o Serginho Herbal, do Roupa Nova, que tá fazendo 40 anos. Gente, você imaginou o que é uma banda fazer 40 anos com a mesma formação? É muito bonito, né? Então, ali, um abraço pra todos os eternos meninos do Roupa Nova. E o Serginho volta dia 20 agora. Ele fraturou o pé, parece que caiu numa escada. Fraturou o pé em cinco lugares, em três, cinco lugares. Ficou de molho ali, não precisou operar, mas teve que ficar paradinho. Até porque ele toca bateria, né? Ele volta agora não, não na bateria, porque ainda não dá, porque precisa do pé pra tocar a bateria. Não é só as mãos. Mas volta cantando lindamente, como ele sempre fez. Nessa edição da Tititi, também eu queria chamar a atenção de vocês pra repercutir novamente essa questão desastrosa do padre Marcelo Rossi, que foi aquele empurrão no domingo, né? Ficou todo mundo abismado, todo mundo chocado, porque entrou aquela moça no altar, ele tava fazendo a missa, entrou aquela moça, simplesmente entrou com tudo e empurrou o padre. O padre, a gente sabe que ele tem problema de coluna muito sério, né? O padre é um cara que foi atleta, ele praticou muito esporte, e ele tem uma... não acho que não é por causa do esporte, mas ele tem uma lesão na coluna, né? Então, tem todo aquele cuidado com ele, pra ele não se esforçar demais. Ele é um homem muito alto, né? Ele tem quase dois metros de altura, então, a hora que a gente viu aquele tombo, ficou todo mundo desesperado, porque dava a entender que ele tinha caído de cabeça ali, né? Bom, a moça foi pra delegacia no outro dia, pelo que a gente sabe, ela tem um filho pequeno, o filho, inclusive, tava lá na cidade pra acompanhar a missa também, ela foi na delegacia, falou que ela tem transtornos mentais, que ela é bipolar, se eu não me engano, e que ela não queria de forma alguma agredir o padre, que ela só queria estar perto dele pra conversar. Mas as imagens estão meio que conflitantes com isso, o padre falou que não... que o BO dele é Bíblia e oração, ele não quis abrir boletim de ocorrência, não quis fazer denúncia, que ele só quer paz um pouquinho agora, que realmente ele ficou com uma dor na perna muito forte, numa das pernas, acho que é a direita, claro, né? Então, é... e deixou todo mundo muito preocupado, mas agora ele tá ali, ele já voltou a fazer o programa de rádio dele, voltou... aquele dia ele continua a fazer a missa, então, assim, vamos que vamos. Fé, padre, porque... Agora, cadê o esquema de segurança, né? A Soninha Abrão, inclusive, falou isso no A Tarde é Sua. Cadê o esquema de segurança? Porque, assim, é uma pessoa, é um padre, tá? Você nunca vai achar que alguém vai fazer isso. Mas, é uma pessoa conhecida, então, tem que ter, sim, um esquema de segurança. Ela vazou, ela se infiltrou, furou esse esquema de segurança e fez isso. Poderia ter acontecido uma coisa muito terrível com o padre. Ele poderia ter um... uma fratura na cabeça, no cérebro, a gente não sabe, né? Então, assim, é uma coisa que a gente sempre tá falando. Segurança é show, é missa, envolve pessoas públicas, tem que ter a segurança, sim. Não tem jeito. Deixa eu ver aqui. Luciane Fratino, ela falou que a novela é chata, que ela não gosta da dona do pedaço. Lucimar Maria do Carmo, é verdade, eu amo eles. Ela tá falando roupa nova. Maria Neude Figueiredo, roupa nova é show. E é mesmo, eu tive com meu filho num show deles recente aqui. Deixa eu ver. 6 de junho. Fantástico. O Serginho já não tava, porque já tinha machucado o pé, mas foi muito bem substituído, né? Claro que não substitui, porque uma pessoa é outra, mas pelo Bruno Bonato, que cantou lindamente as músicas que o Serginho sempre interpreta no show. E na bateria ficou o Tiago Fegali, que é filho do Ricardo Fegali, que é outro monstro sagrado ali do roupa nova, né? E, enfim, mas tá voltando. Olha, Deise Machado Pereira, tô amando Chiclete e Vivi. Pois é, como pegou, né? Como pegar esses personagens do Sérgio Guizé e da Paola Oliveira na novela, né? Eu acho que é um dos grandes atrativos ali, aquela cena do casamento, que ela não casou, que depois ela saiu com ele, que os dois ficaram juntos. Eu acho assim, tem realmente uma química entre os atores, né? Que é o que estão reclamando que não existe entre a Juliana Paz e o Marcos Palmeira. Estão falando, cadê a química dos dois, né? Que são os protagonistas da novela. Eu acho assim, vai ter, teve o momento dos dois lá atrás, na primeira fase, teve aquele momento muito importante do reencontro. Agora, ele tá lá com a Gilda, que ainda tá mentindo, falou que o câncer piorou, e é mentira. Ela tá fazendo isso só pra ficar com o Amadeu, pra ficar mais tempo, mais com o marido, com ela, né? Pra ele não se jogar nos braços da Maria da Paz. Mas, realmente, vamos ver mais pra frente, porque é claro que o Amadeu deve ficar com a Maria da Paz no final. Se bem que, agora, o Regis, que é o do nosso querido Reinaldo Giannichini, ele vai se apaixonar de verdade. A gente já até contou aqui no nosso programa na Mundial. ele se apaixona de verdade pela Maria da Paz, vai livrar ela de levar um tiro de novo, vai acontecer de novo, mas na tititi da semana que vem a gente conta. E ele fica realmente, ele ama ela, ele vai passar a mala, o que vai só despertar o ódio da Jo, porque aí é o grande aliado dela que vai se bandear de lado, vai ficar do lado da mãe dela, e aí tem outro conflito. Então, assim, química entre os personagens, entre o Regis e a Maria da Paz, existe. Então, pode ser até que o Valsir Carrasco, no final das contas, deixe lá o Amadeu com a Gilda e mantenha ali o Regis com a Maria da Paz, que, aliás, Reinaldo Giannichini e a Juliana estão se divertindo de montão nos bastidores, eles estão sempre postando no Instagram coisas muito legais ali de bastidores da cena, são grandes amigos há muito tempo. Eu acho que desde aquela novela que eles fizeram juntos, deixa eu lembrar, Laços de Família, pode ser? Eu acho que sim. Então, assim, são muito amigos, as famílias são amigas, se frequentam, então é muito, muito legal. Cíntia Estevam, Estevam dando um oi para a gente, Lucilena Carmosini dando um beijo para vocês aí, beijo. Aparecida Teixeira, ela falou que adora o Roupa Nova, Nara Santos, eu não perco a novela, eu também não, eu não perco porque eu tenho que saber o que está acontecendo também para contar para vocês à medida que eu vou descobrindo mais coisas porque eu gosto, essa novela eu assisto, com muito prazer. E está acabando o verão 90, né, gente? Está acabando aí no finalzinho, sexta-feira que vem acaba, a Tititi dessa semana ela traz tudo sobre os finais, vai ter casamento de Manu com o João, claro, né, o casal central aí, vai ter Vanessa ficando com o Jerônimo no final, ela vai desaparecer um pouquinho, depois ela reaparece e fica com ele, ele vai ser preso, ele vai pagar pelo que ele fez, por ter mentido lá na morte da Nicole, por ter feito o irmão ser preso tanto tempo injustamente, ele vai, mas ele vai sair da cadeia, vai pagar a pena dele, vai sair e vai ficar com a Vanessa porque está na cara que os dois são muito, muito, muito ligados, tanto na cumplicidade quanto na, agora vai ser de verdade, no amor mesmo. Glaucia Chinelato, falando com o tadinho do padre, é uma coisa doida mesmo, né, fotógrafa Giovana Paixão, é, falar de Sandy Júnior, pois é, voltaram com tudo, a turnê está ao máximo aí, logo, logo tem São Paulo, é, Rio, estão aí, estão com tudo, os irmãos, agora, vocês deram uma olhada na lista de exigências que eles fizeram para as pessoas que vão nesse show? Eu não vou nem falar aqui porque é uma lista quilométrica, é desde não ter fotografia, não levar, não levar celular para fotografar tal, tal, até um monte de coisa, não pode chegar perto deles, aquela coisa. É, Tati, Tati, é minha prima linda, Tatiana chama, ô meu amor, Luca, te amo, é o meu afilhadinho, meu lindo, sábado a gente se vê, né, tem festa do César, meu maridão vai fazer aniversário, obrigada, Tati. É, Jaqueline Godói, amo demais roupa nova, é incrível, né, algumas pessoas estão aqui, é, Daylanice Virgínia, roupa nova é muito bom, Joelma Oliveira, eu adoro você, Marcinho, ô amor, obrigada, obrigada de verdade, viu, é, Silvana Gonçalves falando que adora novela, Max Polêmica, por que a Globo, oi, por que a Globo falar de Xuxa? Hum, eu não entendi isso, se quis dizer que por que a Globo não fala da Xuxa? Aí eu acho que porque a Xuxa tá na Record, vai saber, José Andrade Lima, parabéns por esse programa, obrigada, José, obrigada mesmo, Lucimar Maria do Carmo, roupa nova é tudo de bom, Jaqueline Godói, amo chiclete, Vivi, é, eu também, eu também, eu gosto muito do casal, eu acho que o Sérgio Gizé tá fazendo um, um personagem diferente de todos os outros que ele fez, a gente lembra do Gael, né, em O Outro Lado do Paraíso, que era um horror, era um torturador de mulher, um espancador de mulher, no final se regenerou, mas era aquele personagem horroroso, machista, possessivo, ciumento, horrível, era o personagem, lógico, e eu, eu, lógico, ele quando fez Etamundo Bom, tava fantástico, é Candinho, né, o nome do personagem, eu sempre erro, é Candinho, e, tava maravilhoso, também, mas nessa novela especialmente, eu acho que ele, ele tá, eu acho que as mulheres tão meio encantadas, porque ele tem aquela coisa assim, de, de tomar atitude, né, não, eu vou ficar com você, eu vou casar com você, aquela coisa de, de masculina, né, que eu acho que de repente, tá faltando um pouco aí, né, as amigas reclamam aí, então o homem que toma atitude, fala, eu amo você, eu vou ficar com você, você vai ser minha, então uma coisa meio, um romantismo meio mais abrutalhado assim, mas que tá dando certo, né, deixa eu ver mais coisas aqui, Fátima Domingues, ela adora o chiclete, Evanir, Vanir Sansão, essa menina não é filha da Maria da Paz, então, também acho que a Jo é filha da chocadeira, né, da Maria da Paz, eu acho que não é, porque a Maria da Paz, ela é o retrato da mulher brasileira, né, não tô falando dela ser sonsa não, agora, porque não perceber que tão roubando, não é isso não, mas é o retrato da garra, da força, e a capa da Tititi fala exatamente isso, pra não morrer de fome, Maria volta a vender bolo na rua, ela vai perder tudo, mas aí você fica sabendo, aqui, só na sua Tititi aqui tem, tá, ela perde tudo, ela vai ser enganada, ela vai comprar lá a tal da mansão pra Jo, vai passar pro nome da maluquete, e vai perder, vai ter incêndio na fábrica, ela perde, ela faz um empréstimo, um milionário em banco, e aí ela acaba perdendo absolutamente tudo, vai lá bater na casa da Marlene, que foi onde tudo começou aqui em São Paulo, começa a fazer o bolo mágico, vai pra rua vender o bolo de novo, e possivelmente vai ser reerguer, né, porque isso é a nossa cara, a gente leva tombo, mas a gente tá sempre pra cima, não é? Não é não? Com certeza, a cara da mulher brasileira, do homem brasileiro também, Patrícia Maria dando um oi, Cirlei de Alves dando um oizinho pra gente, Valéria Caires, gente, acessa lá o nosso Instagram, tá bom? Portal Marcia Pelvezan, acessa lá, e também no YouTube, a partir da semana que vem, eu vou começar a alimentar muito, muito mais com vídeos, sempre com as suas notícias mais importantes, né, e falando, então tem gente perguntando aqui dessa história do Danilo Gentili, que antes de ontem à noite, fez um post lá no Twitter, falando que tava indo pedir demissão do SBT, tal, tal. Gente, foi um fake que fez alguma coisa, e o Danilo brincou, não, ele continua com o de noite no SBT, tá tudo bem com ele, tá firme e forte lá, é mentira, tá, não é verdade não. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Beto Maia, da Clínica Supera lá de Sorocaba, que tem um trabalho brilhante ali, com dependentes químicos, né, é um trabalho lindo que ele faz, de acolhimento, de tratamento, beijo pro Beto, um grande amigo aí do nosso querido Rafael Ilha, essa semana, uma das coisas mais tristes que a gente noticiou e que a gente viu, foi a morte da influenciadora digital Aline Araújo, né, no domingo ela iria se casar com o noivo, que na véspera mandou um WhatsApp pra ela falando que não ia ter mais casamento, a gente queria muito ouvi-lo pra saber o que que realmente aconteceu, o fato é que no domingo ela manteve a festa de casamento, ela casou sozinha, ela teve a festa, ela fez ensaio fotográfico, comeu bolo, postou, porque ela era uma influenciadora muito conhecida no meio, né, uma menina de 24 anos, e aí na segunda-feira ela se suicidou, tristemente, aquela notícia que a gente, todo mundo viu, ficou todo mundo muito passado, porque é uma jovem de 24 anos com o futuro inteiro ali pela frente, tava no primeiro ano, se eu não me engano, primeiro ano de psicologia, e ela não segurou a onda, a gente sabe, né, a mãe dela já falou, uma amiga já falou, que ela já, ela tinha tentado suicídio outras vezes, porque ela já tinha problema de depressão desde pequena, daí a gente ressalta aqui a importância, de se fazer tratamento, depressão é sim uma doença, uma questão química do cérebro, não é frescura, como muita gente pode falar, não é tristeza, é outra coisa, é depressão, então precisa tratar sim, tem que ir, e a mãe dela falou que, naquele tumulto, ela deitou no sofá um pouquinho, tirou um cochilo, foi a hora que a Aline, infelizmente, se jogou do nono andar do prédio dela, então atenção aos nossos jovens, atenção às nossas crianças, porque as coisas estão aí acontecendo, e as pessoas dão sinais, e ontem mesmo o Felipe Campos, na tarde a sua, falou uma coisa muito importante, tem gente que fala, se a pessoa fala que vai fazer uma coisa, ela não faz, ela faz, ela faz, então é muito importante que a gente preste atenção, e que a gente tenha, 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 tenha esse cuidado, né, e vamos encerrar o programa falando, tá acabando, que pena, Taeme, né, da dupla Taeme Thiago, ela que teve essa lindeza, dessa filhinha Lisa, há pouco tempo, ela já anunciou que ela vai gravar o DVD, a volta dela para os palcos, vai gravar o DVD, o novo, né, o atual, que tá todo mundo aí esperando, e ela tá num momento muito lindo, tem essa questão profissional Bárbara, e tem a Lisa, pequena linda dela, aquela filhinha dela, né, turma, é isso, ficamos por aqui, segue a gente lá no YouTube, vai lá no Instagram, se inscreva, aperta o sininho ali, tamo junto aqui, tá bom, semana que vem a gente volta com mais notícias, e outra tititi fresquinha, tá bom, beijo, fiquem com Deus, bom final de semana. E aí